Um bispo em Rio Preto, o Dom Tomé, está sendo investigado pelo Vaticano. Ele teria trocado mensagens de conteúdo sexual com um seminarista. Até agora o religioso não falou sobre o assunto. Segundo a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, existe uma denúncia contra Dom Tomé de que ele estaria mantendo conversas de conteúdo sexual com um seminarista. As fotos dessa troca de mensagens entre o bispo e o jovem teriam sido arquivadas no relatório, que apura o fato. Nelas, um estaria pedindo para que o outro mostrasse partes do corpo. Dom Tomé Ferreira da Silva tem 57 anos e é bispo da Diocese de São José do Rio Preto desde 2012. A investigação estaria sendo realizada pelo próprio Vaticano, Dom José Negri, bispo de Santo Amaro, é que seria o encarregado de conduzir os trabalhos. E lá na Diocese, nós ainda não tivemos uma posição oficial sobre o caso. Em Rio Preto, na cúria diocesana, ninguém quis comentar a denúncia. Já a Anunciatura Apostólica do Brasil afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Dom Tomé já foi investigado em 2015 por um suposto envolvimento amoroso com o motorista da Diocese. As denúncias chegam em um momento em que o Papa Francisco tem se manifestado publicamente sobre medidas severas da Igreja Católica contra padres, bispos e autoridades que desrespeitem o voto de castidade, ou seja, que tenha qualquer envolvimento sexual.